A Graça e a Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos irmãos, Deus abençoe a todos, esse amigo que vos fala é Teto Siqueira e a partir de agora estarei fazendo leitura da Bíblia Sagrada, o Santo e Amado Evangelho, a Palavra de Deus. Do Amor ao Próximo Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículo 43 por diante Disse o Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo, versículo 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, versículo 45 Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e pões e vi a chuva sobre justos e injustos, versículo 46 Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Assim o Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos destruiu. Mateus capítulo 5 versículo 43 por diante Disse o Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. No versículo 44, disse o Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, assim a Palavra de Deus destrui a todo ser humano na face da terra. O Nosso Deus Todo-Poderoso nos dá um mandamento em 1 João capítulo 3 versículo 23 por diante Ora, o Seu mandamento é este, que criamos no nome do Seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. A Palavra de Deus está repleta desta Palavra. Amor ao Próximo e diz, que nos amemos uns aos outros. Mais uma vez eu vou ler 1 João capítulo 3 versículo 23 por diante Ora, o Seu mandamento é este, o mandamento do Deus Todo-Poderoso é este, que criamos em o nome do Seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. E glória a Deus por tudo. A Palavra de Deus, meus irmãos, não se pode aumentar nem se pode tirar. Está em Apocalipse capítulo 22 do versículo 18 por diante. Versículo 18 e versículo 19. A Palavra de Deus é única. Não se pode acrescentar. E o Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou pela Palavra. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa é a orientação que o Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz para todo ser humano na face da terra. Que a graça, que a paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. E tudo é para a glória do Nosso Pai Celestial. Amém. 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 Amém.